E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é hoje eu que tô abrindo o vídeo. Por quê, amor? Hoje a chefa abriu o vídeo, porque, na verdade, hoje nem era dia de pesca. A gente veio aqui no canto, numa praia aqui, com as crianças, né? Que vocês viram até ele brincando na areia aí. Eu sempre carrego minha bolsa dentro do carro, mas não tinha vara de pescar, não tinha nada. Vocês viram como que a gente não veio preparado. E a chefa pegou e falou pra mim, amor, é que a sarginha daquele dia, a sarginha tá tão bom. Foi aqui que você fez, né? Eu falei, foi aqui, foi ali que eu peguei. Ah, eu queria tanto comer. Falei, peraí, vamos lá. Então nós não temos equipamento, mas como a chefa queria pegar um peixinho pequenininho pra comer, ela quer sardinha, mas você vinha outro bom também, né, chefa? E aí, tem a linha de mão. Tem uma linha de mão. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue pegar um. Eu acompanho mais esse vídeo. Vamos que vamos. Não, maravilhoso. Maravilhoso e vamos que vamos. Vamos que vamos. A gente comprou uns camarãozinhos que vende bem aqui, assim, ó. E aí, basicamente, a chefa tá pegando ali com a mão mesmo, risca lá, me untou isso, chefa. E tô jogando. É, só que aí, aí é problema. O que você vai fazer? Essa linha, já pegou lá, cuidado. Segura, amor. Segura. Solta a linha. A linha tem que ficar aqui, ó. Opa, bateu. Bateu, amor. Afunda, afunda. Pegou? Ai, bateu, bateu. Pegou, então puxa. Então puxa, chefe. Vai. É pequeno, mas já é alguma coisa. Aí é um peixinho já, chefe. Eles dão uma puxada forte pra baixo? Aí, ó, ao fim, aí, ó. Eu esqueci o nome, acho que é pin. Acho que é pin. É um cardumezinho que tem, viu? Aqui. É o nome desse peixe, se não me engano, é pin. Dá pra comer, tá, chefe? Dá pra comer? Dá pra comer. Vai ser tipo uma sardiazinha? É. É um pinzinho. Chefe, eu vou botar menorzinho. Não, eu gosto assim, porque é o peixe maior. Um graúdo? Pra vir maior? É, eu faço uma bola aqui, embola. Nossa senhora, embolou de todo jeito. Fez uma lombrigueira ali. E é assim que você isca. É, olha lá. Então, chumba dentro da água. Olha, uma lapa de um camarão, hein? Cadê a água? Ih, camarãozão, fio. Só que esse aqui não dá pra comer, rapaziada. Isso aqui tem um substrato nele que atrai o peixe e não é comestível. Beleza. Deixa afundar, chefe. Isso. Deixa lá no fundo, chefe. E aí já vai bater, hein? Já bateu, chefe. Já bateu. É que a água tá correnteza, tá, entendeu? Bateu. Pegou? Pegou, soltou. Bateu. Pega. Pegou? Pegou. É pequeno. Mas é peixe, tudo é peixe. Vai, eu vou te ajudar pra nunca sobrar muita linha aí. Senão você vai acabar. É o mesmo, amor. É o mesmo? Esse peixinho tá empecheado dele, hein? Vamos fazer ele, amor. Vamos fritar ele, ué. Pegar um maiorzinho. Ele fica até um pouquinho maior, eu tava vendo ali. É? Não, chefe, esse é diferente. Esse é diferente, né? Esse é diferente. Olha a fisgada. Esse aqui é um cocoroca, chefe. Esse tem no Brasil. É, né? Só fisgadinha boa, hein? Só fisgadinha. Olha, chefe, a cor da boca. Nossa, que bonito. É completamente vermelha a boca dele, mas é muito vermelho, velho. Bonito. Olha lá. Vai embora. Que isso, chefe? Você tá pescuda, hein? Você viu só? Olha o tamanho do peixe lá embaixo. Cagou, até eu vi mesmo o escurão. Ó, pegou. Pegou? Pegou. Aqui já tá pego. Então vai, então puxa. Mas já assim, mas nessa rapidez. Aham. Soltou. Não, tá aqui. Vai, chefe. Puxa, chefe. Ele vai bater ali na pilastra. Olha lá. Olha lá, outro desse, ó. Que isso, velho? Parece até que é o mesmo. Chefe, aquele dia eu só tava na sardinha. Hoje você só tá no graudinho. Eu quero, eu quero, grande. Porém, como a correnteza tá levando pra lá, ó. Ali só vai ter muito carduba aqui embaixo, ó. É o que os passarinhos ali comem. Olha lá. Olha lá, que lapada que ele deu. Ainda bem que daqui lá não desfalece. Olha, ele sempre vai pra pilastra. É. Olha lá a pilastra lá pra vocês, é. Olha lá. Olha o tanto de sardinha. Pegou? Então trai. Nossa, esse é grandinho. Ai, amor, escapou. Escapou? Não, tá aqui. Puxa rápido. É, trai daqui. Aí, ó. Esse é maiorzinho. Vai jogando a linha pra lá, chefe. Senão ele embola. Pra cá? É. Tá. Puxa, essa graudinha, hein? Esse é o boca vermelha? Tá, o boca... Vamos apelidar ele de boca... Boca... Boca de sangue. Boca de sangue. Aí. Parece... Olha a cor da boca dele, velho. Tá, mas é muito vermelho, velho. É laranjado. Laranjado. Chega a ser bonito, né? É muito vermelho, velho. Esses peixinhos não tem medida, rapaziada. Esses peixinhos você pode... É, é cardumezinho. Né? E aí, chave? Você imaginou que você seria tão boa na alinhada? Não. Olha lá como que ela joga. E vai, filho. Agora aí jogou no lugar bom, hein? Né? Vamos ver. Vamos ver. Se pegar o mesmo peixe é porque é cardume no mesmo... Todo lugar aqui, né? É. Ah, foi pra outra pilastra. Ah, não. Aqui não tem pilastra, não. Só abaixo, abaixo. Quanto mais fundo, mais peixe. Pegou? Essas casquinhas de camarão tudo jogando na água. Pegou. Vai puxando. Solta a linha. Solta a linha. Ah, é um peixinho maiorzinho. Mas é o mesmo. Isso aí parece interessante, hein, chefe? Não, tá igual, amor. Deixa eu ver. Caraca, mas ele dá um puxão. Será que é o mesmo? Graúdo, mas caramba, chefe. Você não demora 10 segundos pra pegar, hein? Nós americanos tá do lado ali das horas e não bateu nada. Com vara? Com vara, tudo. Equipamento, né? Ainda mais criança. Criança que gosta de um peixe, né? Que gosta de pescar. Ué, se ele se aproximar aqui, eu dou uns peixinhos pra ele. É, ou pra ele tirar, né? É, mas eu não vou lá, porque americano você não pode tentar, né? Tem que ficar mais na nossa aqui. Ó, sem corte pra nós ver quanto tempo você pega o peixe, chefe. Jogou. Pura, chefe. Segurei a linha, mas é porque tava enroscada ali. Só afunda, chefe. Uhum. Aí, agora sim. Beleza? Pegou? Já pegou? Pegou. Mas não tem cinco segundos. Pegou. Você não tá mentindo. Aí você mentiu. Tá aqui. Não é possível, chefe. Pegou. Olha lá. Que isso? Nossa, esse é grande, hein? É nada. Chefa, esse é grande, hein? Mesmo tamanho, amor. Não é não. Cara, né? Pode fazer um frito dele. Vamos fazer um frito dessa miséria, chefe? Vamos. Chefa, esse é aquele blufinzinho. Esse aqui é frito. Não é aquele da boca vermelha. Você não pegou aquele de a sardinha? Ah. Esse aí já vai me enganar. Ah, esse aqui já queria ele? Não, porque sardinha aqui só com rede, né? Não, dá pra pegar com um anzolzinho também. Também? Vamos pegar esse, que é diferente. Joguei, chefe. Joguei e eu vou falar que eu ia pro C. O grande vem agora. Ó. Toma. Toma. Ó, bateu. Toma. Agora veio, chefe. Vem. Agora veio. Ó, chefe. Ó, chefe. Ai, esse aqui não pode escapar, não. Olha, chefe, o maior do dia. Nossa. O maior do dia. Grande. Olha aí, chefe, o maior do dia. E é o que nós queríamos, o blufinzão, ó. Nós chamamos de blufin, mas não é blufin. Ele fura a cabeça. Olha aí, popola. Olha, é áspero, hein? É peixe. É peixe. Olha aqui, pera aí, pera aí. Olha essa escama aqui, velho. Olha isso. Não, é. O bicho é áspero. Tem que jogar mais lá longe, chefe, ó. Mais assim, ó. Daí ele vem vindo. Olha lá. Ó. Pegou, chefe. Tome. Ô, louco, chefe. Soltou? Uns puxão, não. Tá aqui. Uns puxãozão, né? Aham. Olha, chefe. Mais outro, ó. Mesma pegada, ó. Aí. Blufinzãozão também. Ai, caramba. Viu? Esse aqui é o Pim. O nome dele é Pim. Fim. Sei lá. Twin. Chocopinho. Charopinho do ratinho. Hã? O meu pegou. Pegou? Você pegou atrás. Soltou. Pegou. Pegou atrás, chefe. Não pestaneia, não, chefe. Pelo amor de Deus, chefe. Vem bolar, tudo me amar. Chefe, o que você lembrou dessa pesca nossa? Ai, meu Deus. O que eu lembrei? Aí, chefe, você é grandão, hein? Chefe, você tem que jogar na linha pro lado, gata. Eu esqueço. Ô, chefe, você é diferente, hein? Pera aí, que esse aí não é... Opa. Não é o que nós tá pegando, não. O seis... Ah, não, é o mesmo. Qual é? Mas ele é mais alto, ó. Aham. Olha como que ele é mais gordo. Mano, não tem como pôr uma água aí dentro, não? Não, chefe. Nós já vamos preparar eles. É. Aqui, ó. Tem que ir puxando a linha pra trás aqui, ó. Deixa eu tirar a minha. Deixa eu jogar a minha. Opa. Grande. Nossa. Olha. Bonzão. Que puxão. Chapa, quantos nós tem? Um, dois, três, quatro, cinco. O que você lembrou desses peixes? Amor. Do começo. Do começo nosso, né? Que era tão divertido, né? Aham. Ó. O Apolo come uns quatro tranquilo. Desce aí. Ih, roscou a minha linha, hein? Aí você sentiu inveja de você ver a minha linha enroscar, Chapa. Claro que não. Claro que foi. Ah, a minha linha enroscou. Ela solta. A minha também enroscou, hein? E detalhe, o peixe tá grudado aqui, ó. Peguei. Esse é miúdo. O meu levou a isca. E aí, grandinho, né? Deixa eu ver. É grandinho. Olha aí, eu cortei uma isca e já pusei aí, ó. Cara do céu, mas não dá dez minutos, hein? Lembrei do começo do canal. Ih, minha linha embolou agora. Agora aqui não desembola mais, não. E aí, joga assim mesmo? Joga, eu tô jogando assim. Tudo embolado? O peixe vem do mesmo jeito. Olha lá, olha lá o meu, como é que vem, olha lá. Ixi, Maria. Aí. Pegou? Peguei. Muito bem. Ó, chefa. Ih, caiu. O maior do dia caiu, hein? Já ficou de zóio gordo no meu peixe. Isso é zóião gordo. Meu peixe não ia cair. Ele caiu porque você engordou a bola do zóio. Se eu botar um camarão inteiro desse aqui? Vai que você pecha um peixão grandão. Não, mas tem que mudar o anzol e a linha. Meu amor, deve ter peixe grande aí pegando os pequenininhos. Ah, tem, chefa. Mas eu já vim aqui umas cinco vezes e não peguei nada. Ué, mas você tem que vir e arriscar. Peguei também. Ué, você tá puxando a minha linha. Ai, fizemos emboleira aqui. Ué, chefa, você puxou o meu peixe. Você puxou dois peixes, puxa. Agora puxou outra linha. Você fisgou o teu e fisgou o meu. É nada. Detalhe, você fisgou a sardinha. Oi. Uma sardinha. Sardola. Vai pra panela também a sardola. Ah, você queria experimentar a sardinha. Você experimenta a sardinha. Essa tá no tamanhozinho perfeito. Chafa, aqui deu. Olha o tanto. Olha aqui, tem muito já, ó. Tem, né? Olha lá. Deixa eu ver. Né? É? É. Então tá bom. Que bonita. Tudo sujo de terra. Gelado, George. Quem diz que deixa eu tocar no peixe? Diz ela que ela pegou e ela limpa. As escamas por cima. É. Pode apertar as escamas, Chá. Porque ela é uma coisa só. A cabeça. Por favor. Estamos aonde? Já chegamos para preparar o bicho Rapaz, não está à noite não Mas olha que delícia de ambiente Olha que clima Olha o tanto de americano que tem aqui É só injetar, chefe E aí você liga o fogo Injeta primeiro Agora liga Isso, pronto, está ligado, chefe E aí, chefe, cuidado Que aí, minha amiga, aí lambe, tá? Estou vendo mesmo Ô bichinha, viu? Não é muito afiada não, chefe Quase nada Olha lá, como que vai? Essa aqui você afiou, amor? Já é de natureza dela? Ela já vem assim, mas aí ela perde com o tempo E eu afio de novo, né? Ah, tá Por esse temperinho aqui, amor O que é isso, chefe, na verdade? Esse aqui é páprica e curry Páprica e curry Curry é ruim, né? Não é não Ninguém gosta de curry, né, chefe? Eu gosto Só a tempera que não é mais gosta, pô Depois do limão Ó Chefe, eu estou, eu estou, eu estou, cara Maravilhado com o ambiente Olha, olha que legal Olha como que a gente estrutura tudo A gente não tinha nada Não ia nem fazer vídeo de pesca Mas nós não resistimos, não, velho Já tem o peixe Já tem o peixe Cara, isso é só peixinho gostosinho, chefe É só peixinho bom Eu quero provar essa sardinha aqui, ó Aí, se você queria provar, ela está aí, ó Taca ali Corta, chefe Cuidado, hein, doido Dá o dedo lá atrás, hein Estou vendo Hum, está vendo Isso aí, minha amiga Ó Ai Ai, chefe, você é malvada Nossa Só uma banda só, né amor Só uma já dá Você fala no peixe É É, ué, pode botar dos oi lá Não dá nada Pode botar só nenhum por causa das crianças Deixa eu pegar pingandinho Vai Lá no último Olha, chefe Meu Deus do céu Sal pode tunar, chefe Pode tunar legal É, pode tunar legal Esse sal aí, ele é bom Aí, aí Não precisa botar dentro não, né, Alice Isso Pode botar só desse lado O sal que quando nós virar ele, nós salga do outro Uhum Tacar um olhito Basiquinho, né Está escuro aqui, tá, rapaziada Por isso que a imagem não está 100%, cara Já está noite Então vocês perdoam aí, mas Ué, equilibrou Eu achei que o oi ia correr tudo pra cá Então está reta a frigideira Tá Olha como aquele bafador de foguinho segura legal, cara O fogo não apaga, hein Deixa aqui esquentar agora Está quente já, chefe Já dá ali, hein Vamos Dá uma beiçadinha agora, hein Vai dar uma beiçada de lei, de rocha, de grau Não tem jeito A beiçadinha é saga Cuidado da câmera, hein Já vai pingar na câmera Ó Que isso, hein Ah, a boca enche d'água, né É isso que o Brasil ama, chefe Isso é gostoso demais, viu E o peixinho já dá pra tirar, hein Bora tirar, amor Poxa, achei que isso não ia ter o talento, hein A imagem está piscando Fica branco, fica escuro Fica branco, fica escuro Acho que é porque só tem uma fonte de luz, né, chefe É, pode ser A gente só tem Olha a tua sardinha, que tanto você queria aí Quer deixar ela amar um pouquinho Deixa ela amar um pouquinho É, né Porque ela tem espinho, né É, mas ela você come com espinho em tudo, chefe É só a sardinhola também Enquanto frita A gente prova, né, amor Claro Enquanto vai enfrentando os outros, a gente vai provar esse As crianças estão ali, ó, desesperadas, querendo um pedacinho Que é peixe Eu vou esperar esfriar pra eles Eu vou direito nessa aqui, ó, hein Na sardola? Vou Vai, não Você não tem coragem Eu estava querendo e desejando ela Ela estava saindo Não veio falando pra mim Nem ia pescar hoje Ela vai É, eu queria tanta sardinha Parecia que estava tão bom no vídeo Tem o gosto da sardinha de lata Só que, assim, mais fresca, né É Aí, chefe, você viu que o espinhozinho dela sai tudo? Ninguém sabe o nome dele Mas sabemos que ele vai ser um caso bom É Ó, com corinho e tudo, ó Ó Vou ser bem sincera, tá Tem uns espinhozinhos aqui Bom, tá, amor Tem um gosto meio amanteigado Ah, esse peixinho aí? É É É, pensei que era sardinha Ó Ó lá Chefe, vai dar pros neném E eu vou ter que dar aquela experimentadora, né Cara, que peixe bonito, hein, velho Eu gosto assim, chefe, ó Eu gosto de pegar ele, ó Provavelmente tá muito claro, rapaziada Não dá pra controlar a luz Então saibam disso, tá Não fica legal Igual a gente faz de dia Hum Hum Ele é gordurosinho, hein Não parece que tem uma manteiga? Hum Eu entendi o que você quis dizer É a gordura dele, chefe É a gordura dele? É a gordura dele Caraca, isso aí deve ter uma vitamina, hein Caraca, isso aqui é ômega puro Aham Meu amigo Sal tá no ponto? Nossa senhora Olha isso Hum Eu entendi a manteiga que você falou Realmente parece manteiga mesmo É Bonzinho demais Você tá doido É, minha amiga Deu bom, hein E não é que deu mesmo? E ele desacreditou Ele falou Amor, não dá, amor Não trouxe vara Não tem whisky, não tem nada A chefe sabe que eu tenho uns kits de sobrevivência dentro do carro Sempre carrego Ela falou assim Mas você não trouxe nem um kit Eu queria tanto experimentar um peixinho Com aqueles pequenininhos Velho, podia ser qualquer peixe Tinha que ser pequenininho Tinha que ser dessa ponte Ela queria Só que, gente Não tá grávida não, chefe? Tô nada Só tô gorda mesmo, né Deixa eu almoxar a banha aqui Só que a gente começou Já era sete da noite Nossa, é Já tava tarde É porque aqui escuro é essas nove, né Então, tipo assim Deu tempo, né Até a gente ir preparar e pegar Deu uma hora e meia É porque vocês viram Alguns takes in Que as crianças estavam brincando, né A gente tava nem preparado pra pescar Não, a gente tava Vem se divertir E aí resolveu Ficamos pra pescar E graças ao cepa Novamente Relembramos o começo do canal Quem não viu Olha o primeiro vídeo do canal Onde a gente foi pescar Uns peixinhos desse tamanzinho Pegamos três, né, chefe? A gente ia na intenção De se divertir Acabava pescando Só que era só com o chefinho, né, gente? É Então hoje a gente tem um desafio maior Com cinco crianças Mas deu tudo certo Vocês viram, né? Todo mundo, rapaziada Eu deixo aquele abraço pra vocês Agradeço o carinho Fique na paz E lembre-se É o chefões Sempre, moleque Sempre, moleque Valeu! Valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau